Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o governo agora. A missão humanitária brasileira de ajuda ao Líbano pousou hoje na capital Beirute. O avião da Força Aérea Brasileira desembarcou seis toneladas de alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde. Essa é a primeira vez que o KC-390 participa de uma ação de assistência humanitária internacional. A comitiva também integra profissionais da defesa civil e bombeiros militares. A ajuda brasileira vai reforçar o apoio à população de Beirute, que na semana passada sofreu com a explosão de um tanque de nitrato de amônio, deixando mais de 5 mil feridos e 160 mortos. A primeira etapa da obra do Porto do Futuro em Belém do Pará foi entregue hoje pelo governo. O empreendimento, que recebeu mais de 34 milhões de reais de investimentos, vai funcionar como polo de desenvolvimento regional, impulsionando o turismo, comércio e a geração de empregos. Logo na entrada, a fonte dá as boas-vindas ao novo complexo de lazer de Belém. A água por todo lado e o verde aliviam o calor da capital paraense. Tudo foi planejado levando em conta a sustentabilidade e a acessibilidade. Há anos, a população reivindicava a revitalização da zona portuária da cidade. Aqui era uma área que tinha muitos assaltos, era muito perigosa. E graças a Deus, agora nós temos um outro futuro para cá, para o nosso Pará. Em benefício de saúde, treinamentos, agora na área de lazer, eu posso trazer meus filhos para cá e brincar com o meu bebê, porque o parque é lindo, está perfeito. O Parque Belém Porto Futuro fica numa região estratégica, ao lado do Porto de Passageiros da cidade, na Baía do Guajará, onde chegam barcos com centenas de pessoas todos os dias. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem por aqui todos os dias. O parque é a primeira etapa de uma série de obras de revitalização da zona portuária de Belém. Esta obra é relevante, é importante, é essencial para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento do comércio, para se gerar emprego, renda. Na cerimônia de inauguração, o presidente Jair Bolsonaro destacou outros investimentos no Estado. Já encaminhei ao Tarciso, estudo para ponte no rio Xingu. Assim como, no passado, concluímos a BR-163, que há mais de 40 anos estava inconclusa. E eu tenho orgulho de dizer a vocês que estamos com um ano e meio de governo, sem uma sequer denúncia de corrupção. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!